Música Gente, todos nós sabemos que está rolando uma polêmica envolvendo o Maiko Coelho e o Samuel Menino de Rua Onde ambas partes dizem que são o Menino de Rua Mas recentemente Pepe Moreno postou um vídeo falando que o Maiko era o verdadeiro Menino de Rua Só que agora isso foi desmentido pelos compositores da música Evaldo Lucena e Pedro Borges, vendo essa polêmica, vem a público confirmar que o Samuel é um verdadeiro Menino de Rua Então vamos lá a esse vídeo Olá galera, eu sou Evaldo Lucena e estou aqui com o meu amigo, meu parceiro Pedro Borges Pedro, eu já fiz alguns vídeos falando da nossa música Menino de Rua Mas sempre fiz sozinho e hoje eu fiz questão de fazer com você, porque é meu parceiro na música Para nós esclarecer melhor essa questão do Menino de Rua Porque quando eu trouxe o projeto para você, quem era o menino que ia gravar essa música? Você chegou aqui com um projeto para a gente compor a música Menino de Rua para Samuel Menino de Rua Que na época era só Samuel, né? Ele não era Menino de Rua porque não era a música Menino de Rua Ele chegou batizando ele para gravar com o Pepe Isso, essa gravação, esse disco saiu no final de 2007 Exatamente De novembro para dezembro de 2007 Exatamente Foi o disco que saiu nas lojas A música estourou no início de 2008 Isso, sucesso nacional com o Pepe Moreno e o Samuel Menino de Rua Quando a música estourou, o Pepe levou o Samuel para cantar com ele No show do Brasil No show do Brasil intenso Samuel ficou ali uns três, quatro meses com o Pepe e parou para seguir carreira solo Corretamente Quando eles chegaram em São Paulo para seguir carreira solo Que eles nos procuraram Nós já, já, ele já, já tinha a ideia, já damos a ideia de fazer um CD e colocar o nome dele Samuel Menino de Rua Isso, já registrando tudo, né? E apoiando ele em toda carreira solo Então, e posteriormente o Pepe, claro que teve que pegar outros meninos para substituir Samuel na banda dele Para dar seguimento ao projeto dele que já estava Pepe Moreno e Menino de Rua Correto, e Samuel foi o batizado como Menino de Rua Ele é o dono do fonograma, os direitos do fonograma de intérprete é dele Os direitos autorais são nós, é nós que nós recebemos, mas o direito de intérprete é de Samuel Corretamente Então, esse nome pertence a Samuel Porque ele foi o primeiro, eu quero esclarecer mais uma vez aqui Ele foi o primeiro a gravar a música, a música foi feita para ele cantar com o Pepe Ótimo, porque tirou todas as dúvidas e criou um menino oficial Para quem a música foi composta Se teve outros meninos que fizeram sucesso também com a música, que não foi só Maicon, Teve Jotinha, teve Betinho, teve vários que fizeram sucesso com a música também Isso a gente não pode deixar de lado Mas todos gravaram depois de Samuel A gravação principal dessa música foi com o Samuel, que hoje é Menino de Rua É, é tanto que depois a gente continuou com a história, tendo a resposta Sim, fizemos a resposta, isso, correto Que foi lançado o programa do Google Tudo registrado no Google, tudo Entendeu? Então galera, é isso aí Eu queria falar mais uma vez, espero que vocês entendam Que a gente tenha esclarecido mais uma vez essa história E quero deixar um abraço, um beijo no coração de todos E estamos aí Um abraço, o Pedro Borges é novo Senna Eu sou